Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Beca Milano e todo mundo me pede aquela receita perfeita de um biscoito amanteigado que derrete na boca, que pode ser servido em ocasiões especiais, que pode ser feito para vender. E eu estou aqui hoje nesse vídeo para ensinar para você uma receita deliciosa de biscoito amanteigado. Biscoito sempre é uma receita muito especial para mim. Quando eu falo em biscoito, eu também estou falando da minha história, estou falando da minha relação com a minha mãe. Eu lembro que ela veio com uma receita de biscoito amanteigado. A gente testou, retestou, melhorou um pouco a receita e começou a fazer esses biscoitos. Primeiro a gente serviu para os amigos, depois para a família e esse biscoitinho acabou se tornando o primeiro produto que eu vendi dentro da confeitaria. Então por isso que eu escolhi trazer uma receita de biscoito, porque quem quer começar na confeitaria pode começar com essa receita. Para fazer um biscoito amanteigado perfeito, que derrete na boca, existem dois métodos mais conhecidos, que é o método de cremagem e o de sablage. Cremagem é quando a gente tem aquela manteiga pomada, a gente vai misturar primeiro com açúcar, depois os líquidos da receita, depois os secos e no final a gente vai ter um biscoito que derrete na boca, mas que ele é macio por dentro e crocante por fora. E já no método sablage, que é esse que eu vou ensinar para vocês agora, a gente vai ter um biscoito crocante, delicado, que derrete na boca e com aquele sabor delicioso da manteiga. Vamos aprender comigo? Eu tenho aqui manteiga, ovos, farinha de trigo, tenho limão siciliano, porque eu vou saborizar essa massa com limão siciliano, então ela vai ficar ainda mais gostosa e tenho também açúcar de confeiteiro. Vou utilizar o açúcar de confeiteiro e não o açúcar refinado normal, porque o açúcar de confeiteiro ele é mais delicado e temos alguns açúcares desse tipo no mercado que ele também leva um pouquinho de amido. Quando a gente coloca amido na massa, ela fica ainda mais gostosa, mais delicada, porque diminui a ação da farinha de trigo que tem o glúten, certo? Então para começar a nossa massa, vou colocar a parte da farinha de trigo, o açúcar de confeiteiro e a manteiga. Para você fazer um biscoito amanteigado nesse método que eu estou ensinando, que é o de sablage, é muito importante que a manteiga esteja gelada por dois fatores. O primeiro é que a gente quer criar uma cápsula de manteiga em volta da farinha, para essa farinha não absorver líquidos e não desenvolver o glúten ou retardar esse desenvolvimento do glúten. Um outro motivo também é que na medida que você vai manuseando essa massa, o próprio calor das mãos vai derretendo essa manteiga. Então a tendência é você ter uma massa mais mole e começar a acrescentar mais farinha de trigo para você chegar no ponto certo. E quando a gente está trabalhando com uma massa amanteigada, uma massa super delicada, mais farinha de trigo não é bem-vindo, porque a gente perde essas características da massa. Temos aqui 210 gramas da manteiga, vou colocar no nosso bowl, tem um bowl maior, porque a gente vai fazer toda a massa aqui dentro. Vou colocar também a farinha. E tenho aqui também o açúcar, tá? A gente vai começar aqui misturando essa manteiga com os secos. Já vou colocar a minha luva para ficar mais fácil de misturar. Muito bem, agora sim, mão na massa. Vou começar a dissolver essa manteiga na farinha. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar essa gordura com a farinha, com o açúcar. O meu objetivo aqui é fazer uma farofinha dessa manteiga. Esse processo é essencial para a delicadeza dessa massa. Quando a gente fala de biscoitos amanteigados, a gente está falando de uma massa muito delicada e que tem uma característica muito peculiar, que é derreter na boca. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado na hora de manusear a farinha de trigo. A farinha de trigo tem o glúten. Se a gente começa a mexer demais essa massa, começa a sovar demais a massa do biscoito, esse glúten começa a se desenvolver. E aí a gente perde toda a delicadeza do biscoito amanteigado. Então percebam aqui que eu venho com a ponta dos dedos, misturando delicadamente essa manteiga na farinha, fazendo essa cápsula em volta da farinha de trigo, para a gente impedir o desenvolvimento do glúten. Então eu só misturo até ter esse aspecto final de farofa, não mais do que isso. Olha só, o ponto final desse primeiro processo da massa é esse aqui. A gente tem realmente um aspecto arenoso, parece uma areia de farinha, açúcar e manteiga. É muito importante esse processo. Então tenha paciência, ou incorpore bem essa manteiga na farinha, porque aí sim a gente vai ter uma massa bem delicada no final. Próxima etapa agora, para deixar essa massa ainda mais gostosa, eu vou colocar raspas de limão siciliano. Quando a gente agrega raspas de alguma fruta cítrica, é importante que a gente tire essas raspas em cima do preparo. Porque o que acontece? Essa casca é rica em sabor, rica em óleos essenciais. Se você tira essas raspas num outro pote, para depois acrescentar no seu preparo, você vai perder parte desse sabor. Então sempre raspe aqui em cima. Porque fazendo dessa forma, você não perde nada do sabor e do aroma do limão siciliano. Então olha, aí a quantidade vai do quanto você preferir. Se você quer um sabor mais acentuado, pode tirar as raspas do limão inteiro. Ou se você quer só um toque de limão siciliano, aí você raspa só metade dessa unidade. Eu vou raspar inteiro, porque eu adoro esse aroma. Fica muito especial no biscoito. E mais um detalhe, quando a gente tira as raspas de uma fruta cítrica, a gente não pode tirar essa parte branca junto. Senão você traz um amargor para a sua receita. Então ó, é só a parte superficial, realmente a casquinha, onde a gente tem cor. Se você não encontrar ou achar muito caro o limão siciliano, você também pode utilizar raspas de laranja, raspas de limão, qualquer outro tipo de limão. Ou então simplesmente fazer essa massa manteigada sem saborizar. Hum, olha que aroma gostoso. A cozinha realmente vai sendo invadida por esse perfume do limão siciliano, deixando essa massa ainda mais gostosa, mais especial. Para continuar o preparo, agora eu vou acrescentar dois ovos. Não precisa peneirar esses ovos. Então essa é a parte líquida da receita. Eu vou incorporar no final. E agora a gente vai conseguir ter o ponto exato da massa. Essa receita ela pede uma quantidade de farinha de trigo, mas uma boa dica é você reservar uma parte, não colocar tudo de uma vez, porque essa quantidade ela vai ser determinada por vários fatores. Então se você está em um ambiente que tem uma umidade de ar muito alta, a sua receita vai pedir mais farinha. Se você está em um ambiente seco, é o contrário. Sua receita vai pedir menos farinha. Então o ponto certo da massa é quando ela não gruda mais nas suas mãos. A minha massa ainda está pedindo mais farinha de trigo, então eu vou polvilhar aos poucos, até chegar no ponto certo dessa massa amanteigada. Eu venho aqui e vou polvilhar um pouquinho dessa farinha. Até achar o ponto certo. E olha só, esse é o ponto final da massa. Ela não gruda mais nas minhas mãos, também não gruda mais no fundo da tigela. Agora sim, eu já posso tirar ela daqui. Vou separar em duas partes, dividir a nossa massa em duas partes e agora eu vou levar para gelar. E essa etapa é muito importante por duas razões. Primeiro, tem muita manteiga aqui dentro da massa. A gente precisa fazer com que essa manteiga endureça novamente e aí sim a gente vai cortar os nossos biscoitos e levar para assar. E o segundo motivo é que a gente quer descansar o glúten que está aqui dentro da massa para esse biscoito ficar bem delicado no final. Vou colocar a nossa massa em dois pacotes plásticos, tá? Para a gente não perder a umidade. A gente conseguiu agregar aqui. Já tem um aqui. Vamos limpar a bancada. E o outro pacotinho aqui. Outra dica importante. A gente vai levar para gelar. Essa manteiga que está dentro da nossa massa vai endurecer e na hora de abrir vai dificultar o processo. A gente vai ter que fazer muita força. Para evitar isso, o que eu vou fazer? Já vou pegar esse rolo de massa e vou abrir um pouquinho, tá? Já vou deixar ela mais fininha na espessura final de trabalho. Vou abrir nossa massa. Vai ficar mais fininha e depois a gente conseguir trabalhar com mais facilidade. Agora sim, vou levar para gelar de 30 minutos a uma hora. Nossa massa já está gelada. Deixei na geladeira em média uma hora. O tempo mínimo que eu recomendo é de 30 minutos a uma hora, mas você pode deixar até dois dias na geladeira. Essa massa fica perfeita para você utilizar. Então, às vezes, fez a massa, está na correria, não conseguiu assar, pode deixá-la na geladeira por dois dias que não tem problema, tá? Vou abrir. Olha só, a diferença na textura. Ela já fica muito mais durinha. Agora sim, eu consigo trabalhar essa massa, abrir, porque lembre-se que a gente não quer acrescentar farinha de trigo. Então, se a massa estiver muito mole, a tendência é o quê? Você colocar mais farinha, cada vez mais farinha e isso não é legal. Se você colocar farinha de trigo aqui em excesso, você perde a delicadeza do biscoito amanteigado, que é o grande diferencial desse tipo de receita. Outro truque para você não precisar acrescentar farinha na hora de abrir o seu biscoito. Tenho aqui esse plástico, plástico de cozinha mesmo, sabe aqueles plásticos que a gente utiliza para congelar alimentos? Eu abri essa folha, olha só, transformei numa folha maior e vou utilizar como base para a gente abrir a nossa massa. Dessa forma, eu não preciso acrescentar, não preciso ficar untando a minha bancada com farinha de trigo e incorporando essa farinha aos poucos na minha massa, porque afinal de contas, eu não quero isso, certo? Vou utilizar também um outro plástico em cima, então o processo é esse aqui. Pego a massa que já está bem geladinha no ponto certo de trabalho, coloco aqui no meu plástico, venho com outro plástico em cima e aí sim eu vou abrir até a espessura ideal para a gente levar para assar, tá? Quando a gente está trabalhando com massa de biscoito é fundamental que a gente abra essa massa numa mesma espessura. Se você tem biscoitos mais finos e mais grossos, mais espessos, isso vai alterar também o tempo de forno. Então na hora que você vai fazer uma fornada e tem essa mistura de espessuras, você pode acabar tendo como resultado biscoitos muito assados e outros menos assados. Em média, dois milímetros, tá? Então para você não errar também na hora de abrir, se a massa estiver muito gelada, vai abrindo do centro para as pontas. Sempre assim, ó. Aí você vai empurrando essa massa até as bordas e evita de deixar aquele bolo de massa aqui no meio e as bordas muito fininhas. Então, ó, outro truque para você abrir essa massa corretamente. Aí sim você consegue uma mesma espessura. Eu acho que já está ideal para a gente cortar os nossos biscoitos. Ó como essa massa fica bonita, cheirosa, bem lisinha, ó, aberta de maneira uniforme. Eu vou fazer lacinhos de biscoito amanteigado com limão siciliano, mas se você tiver outros formatos em casa, olha só, aqui eu tenho um lacinho super fofo, mas claro que você pode utilizar qualquer outro tipo de aro. Então tem de animais, tem de natal, tem de páscoa, tem estrela, tem coração, tem para todas as datas comemorativas ou gostos possíveis. A gente encontra isso em lojas de confeitaria. Então vou ensinar primeiro a cortar essa massa com aro e depois vou ensinar uma maneira de você modelar essa massa caso você não tenha essa peça aqui. Se você optar em utilizar um aro, como eu estou utilizando nessa receita, que tem partes muito finas, muito delicadas, é fundamental que essa massa esteja bem gelada, para você não ter tanta dificuldade na hora de desenformar e acabar também danificando o formato da peça que você quer ter no final da receita. Para você iniciar, se você não tem prática, o ideal é que você escolha aros redondos, de estrela, formato de coração, que não tenham tantas partes delicadas. Quando a gente corta com o aro, o movimento correto é só de pressão. A gente vai pressionar o arinho aqui e vai tirar essa massa da base. Vou tirar aqui um pouquinho desse biscoito e vou tirar perfeitamente ela modelada aqui. Já passo para a forma. Como essa massa tem muita manteiga, não precisa untar a forma. Então, a própria manteiga que a gente tem aqui, já é responsável por não fazer grudar na nossa forma depois de assar. Como a gente tem aqui uma parte muito fininha, vou vir com a régua, pressionar levemente. Ou então, se você tiver essa pecinha de confeitaria, que é uma estequinha de plástico, a gente encontra em lojas especializadas de confeitaria. Você também pode utilizá-la. E aí sim, você vai conseguir tirar esse aro de uma maneira muito mais delicada. Se não tiver, pode ser também um cabinho de uma colher. Enfim, tudo que possa caber aqui sem danificar o seu biscoito. Agora, o que não fazer na hora de cortar um biscoito com um aro? Vou até virar nossa massa aqui. O que você não pode fazer é o seguinte, pressionar e fazer esse movimento de vai e vem. Se você começa a fazer um movimento de vai e vem, você deforma o seu biscoito. Então, cuidado. O ideal mesmo é você carimbar esse aro, pressionar e tirar. Então, se você não tiver esses arinhos, essas forminhas, você também pode modelar esse lacinho na mão e vai ficar tão bonito e delicado quanto esse anterior que a gente já fez. Nessa situação de modelagem, a massa tem que estar em temperatura ambiente. Ao contrário, não pode estar tão gelada. Se você deixar ela muito gelada, ela vai começar a craquelar, a quebrar na hora que você for abrir. Então, tem aquela segunda porção de massa aqui. Com uma reguinha mesmo, vou cortar. Vou cortar bem fininho assim. Não precisa ser mais grosso do que isso. Claro, se você quiser fazer um lação gigante, aí sim, você vai determinando esse tamanho. Mas, para o nosso lacinho, vou cortar um filetinho e só vou arredondar esse filete para ficar com acabamento mais bonito. Arredondo delicadamente. Tenta deixar na mesma espessura. Quanto mais igual, mais bonito vai ficar. Tenho aqui. Agora, eu vou cortar as pontinhas para esse laço ficar com acabamento bonito. E aí, é só enrolar dessa forma. Venho, dou uma voltinha, passo aqui em cima e na outra ponta dou outra voltinha e passo aqui. Pressiona levemente o miolo, essa parte, só para o biscoito grudar. E depois de assado e decorado, ele fica super delicado e super bonito. Se você quiser fazer laços maiores, é só tirar um filete maior. E se você quiser fazer laços bem pequenininhos para servir na xícara de chá, é só tirar um filete pequenininho também. Quanto menor o biscoito que você fizer, menor é o tempo de forno. Isso também acontece ao contrário. Quanto maior o biscoito, maior o tempo de forno. Então, é fundamental que numa mesma fornada, você tenha biscoitos do mesmo tamanho. Os biscoitos já estão aqui na forma. Como a minha massa ainda está gelada, posso levar direto ao forno. Caso você demore nesse processo e seu biscoito não esteja gelado, você leva primeiro para a geladeira e depois para o forno, tá? É muito importante que ele esteja bem geladinho, para quando você assar, a manteiga não derreter demais e não deformar o seu biscoito. Vou levar para assar a 180 graus, por em média 10 minutinhos. Olha só que lindo! Nossos biscoitos já saíram do forno, estão resfriados. Olha aquele lacinho que a gente modelou, ele fica assim, super delicado. E o tirado com aro também fica bem bonito. lindo para você servir numa mesa de café. A massa sem decoração é assim, se você quiser consumir, ela também já é deliciosa, derrete na boca, muito gostosa, tem esse sabor do limão siciliano que faz toda a diferença. Mas eu também vou mostrar para vocês duas opções diferentes de decoração. Nessa aqui, eu utilizei glacê real e colhei essas pérolas de açúcar em cada um. Olha como fica bonito! Tenho pérolas em amarelo, pérolas também em rosa. Olha só, aquele modelo que eu tirei com aro, também decorei da mesma forma, fica super bonito. Essas pérolas, elas vêm dessa maneira aqui, então você compra, elas são de açúcar comestíveis. Então é só você decorar com o glacê real e carimbar seu biscoitinho aqui. Aí ele vai ficar decorado dessa forma que eu mostrei. Uma outra maneira também é você utilizar o glacê real e aí fazer uma decoração com o bico de confeitar. Fica ainda mais delicado, mais bonito. Para decorar esse biscoito, eu utilizei o glacê real em dois pontos diferentes. Então, o mais firme para fazer o contorno, o mais fluido para fazer a parte interna. E o glacê real a gente utiliza muito na confeitaria, tanto na confecção de biscoitos, como também em bolos. É um preparo super versátil. Esses aqui eu também decorei com o glacê real. Olha só que delicado. Então é uma receita super saborosa, versátil, que você pode saborizar de diversas formas e decorar também de diversas formas. E tenho certeza que todo mundo vai gostar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto